A CIDADE NO BRASIL GARRAS FOFINHAS NÃO FAÇA ISSO NENHUM GATO PRETO É TÃO LEGAL QUANTO ESTE GATO PRETO E O SUFICIENTE É O SUFICIENTE OS MIRACLOS NÃO SÃO CRIATOS PARA CAUSAR DANOS E O QUE TE TORNA UMA BARATA TÃO JUSTA? VOCÊ ESTÁ COM A POLÍCIA DA SUPERPOTÊNCIA CALISMO UM CONE DE TRÂNSITO OH NÃO ESTOU COM TANTO MEDO CATACLISMO TANTO MEDO